Vai Não mudes de assunto, há sempre um brilho Sai debaixo das pernas e vai Vai mais longe, mais fundo Não mudes de assunto, só porque é mais fácil Há sempre um brilho Sai debaixo das pernas e vai De escola a glória flutua no vago Deixa-te ligar, há sempre um brilho Vai Vai mais longe, vai Vai ao fundo do fundo Não mudes de assunto, há sempre um brilho Vai mais longe, vai Vai mais longe, vai Vai ao fundo do fundo Não mudes de assunto, há sempre um brilho Vai mais longe, vai Vai mais longo, vai Vão longe do ar É mais breve Pode ser isso que me chama Não sei resistir Nem sei também Sequer se devia Mas sempre vivo Sai debaixo das perras E vai, vai, vai mais longe Mais fundo, não muda o assunto Só porque é mais fácil Vai, vai mais longe Vai, vai ao fundo do fundo Não muda o assunto Há sempre um brilho Vai, vai mais longe Vai, vai ao fundo do fundo Não muda o assunto Há sempre um brilho Vai, vai mais longe Vai, vai mais longe Vai, vai mais longe Vai, vai mais longe